E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita de doce de leite de corte. Gente, é doce de leite de corte mesmo, não é de leite condensado, é de leite integral ou leite C, leite de verdade. E a receita de doce de leite de corte o Culinária em Casa vai oferecer para o Kenneth Wallace. Fala-se, Kenneth, você curte meus vídeos, você compartilha, você fala de mim por aí, porque eu sei, as pessoas falam, o Kenneth gosta muito das suas receitas e eu fico muito agradecida, viu, Kenneth? Você é um amigão, você é de casa, né? Você sabe. E ele passou aqui por São Paulo essa semana e falou assim, olha, ai, eu amo o doce caseiro de corte. Dá para a Lu fazer para mim? Claro que dá, né, Kenneth? A Lu fez, olha aí que lindos que eles ficaram e para mim é uma honra fazer uma receita que você me peça. A sua mãe, Dona Marlene e Vicente Ribeiro, Dona Marlene, beijos no seu coração. Muito obrigada por tudo. Seu Nivaldinho, o senhor tem uma família linda e abençoada, que Deus conserve vocês por muitos e muitos anos com muita saúde, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu estou esperando vocês aqui no meu canal para uma visita aqui no Culinária em Casa, hein, para experimentar nossas receitas. Dona Marlene, eu vou cobrar, a senhora tem que vir aqui, porque o pessoal aí, ó, de São Luís de Montes Belos, fala que a senhora é uma ótima cozinheira. E eu quero provar uma de suas receitas também, então a senhora vai vir cozinhar comigo, tá bom? Beijos para todo mundo de São Luís de Montes Belos. Gente, vocês moram no meu coração, vocês compartilham tudo e eu sou muito feliz em ter vocês. E para a nossa receita de doce de leite de corte, nós vamos precisar de 3 litros de leite, eu estou utilizando o leite tipo C, o de saquinho, e um pires. Gente, nós vamos precisar de um pouco mais de açúcar para fazer esse doce. Se você fizer com menos, não dá certo, ele não vai ser doce de corte, porque a gente está acostumado com os doces de corte, hoje em dia, aquele de leite condensado, mas este não é, este é aquele doce da fazenda mesmo, aquele doce de leite caseiro, de corte. Então, para ele ser de corte, vocês vão precisar de um quilo e meio de açúcar. Lu, mas é açúcar demais para 3 litros de leite, também acho, mas se não for assim, não dá certo. Então, vamos ao preparo. Nós vamos preparar tudo isso lá na cozinha. E agora, a gente vai colocar esse leite aqui no fogo e vamos esperar ferver, porque o leite, quando a gente está trabalhando com ele, ele é muito delicado e corre o risco de coalhar. Então, para que a gente tenha certeza que o nosso leite não está coalhado, nós vamos ferver primeiro o leite, antes de colocar os demais ingredientes. Como vocês podem ver, nosso leite já ferveu, então ele está muito bom, não coalhou, olha aqui. E agora, nós vamos colocar o açúcar. E vamos mexer bastante para que ele não grude no fundo da panela, porque se ele grudar, vai começar a queimar o seu doce, tá bom? Então, você vai ter que mexer os primeiros 10 minutos sempre, não pode deixar de mexer, porque se começar a grudar agora, depois você vai ter que mudar de panela, porque queima o seu doce. Mexe bem. E a gente coloca um pires, para que o pires, Lu, para que o seu leite não suba e transborde, aí vai sujar todo o seu fogão. Então, a gente coloca o pires, porque o pires ajuda ao leite não subir. Coloca assim, olha, encorcadinho. E continua mexendo. E sempre que você mexer, você vai tirando o pires do lugar, porque embaixo do pires também pode ser que queime, tá bom? Agora, a gente vai deixar esse doce aqui, vai mexendo, a cada 5, 10 minutos, sempre, até que ele forme um leite condensado. Aí eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês. Nosso doce já está bem condensado, já está na cor até de leite condensado, agora a gente vai retirar o pires, porque agora ele não vai mais subir. Então, nós vamos retirar o pires. Continua mexendo, gente, porque a partir de agora ele gruda bastante no fundo, hein? Então, agora a gente não pode parar de mexer. Gente, olha, já começou a soltar do fundo da panela, agora você baixa bem o fogo, porque senão queima, aí você perde o seu doce, tá bom? E agora nós vamos mexer até que solte totalmente do fundo da panela, igual um brigadeiro, porque nós queremos fazer um doce de corte, não é? Vamos lá. Se o seu doce não ficou muito fininho igual o meu, aí o que você faz? Você baixa no liquidificador, volta para a panela e bate de novo. Começa a mexer de novo até ter um formato de brigadeiro. O meu ficou lisinho, olha. Gente, olha como tá bonito o meu doce de leite, ele já começou a soltar do fundo da panela, então agora eu não posso mais parar de mexer, porque senão queima com muita facilidade. Então, tem que ser no fogo baixo também. Gente, olha como está esse doce, olha a consistência dele e olha aqui que ele está soltando completamente do fundo da panela. Se você não fizer assim, o seu doce não fica de corte, entendeu? Então, você vai fazer exatamente como eu falei. Se o seu não ficou lisinho, você bate no liquidificador, volta ele para a panela e continua nesse processo aqui, olha, até fazer uma massa como se fosse uma massa de brigadeiro, tá? Brigadeiro de doce, olha aí. Agora, eu vou desligar e vou colocar nas forminhas para vocês verem. Gente, agora, olha, já ficou naquele ponto de brigadeiro que eu falei para vocês, sequinho. O doce tem que ficar bem seco para ele ficar de corte, porque senão ele não fica, hein? E agora eu vou colocar nessas forminhas de silicone para a gente cortar. Não precisa untar a forminha. Eu estou colocando nessas forminhas de silicone, mas vocês podem forrar uma forma com plástico e colocar nelas também, que dá para fazer o seu doce de corte, tá bom? Gente, já esperamos esfriar o nosso doce de corte, olha, já está frio. Eu coloquei também nessas forminhas pequenininhas, individuais, para vocês verem como fica lindinho, fica um mimo. Agora, olha aqui, nós vamos desenformar, olha. Facinho, tá vendo? Olha, olha que bonito que fica. Tá vendo, ó, que fica de corte mesmo. Não é enganação, não, mas precisa de ser bem doce, né? Então, precisa daquele um quilo meio de açúcar. Ó, vamos, olha aí esses, que bonitinhos. Vou desenformar mais um para vocês verem. Tá lindo, né, gente? Olha aí, eu adoro fazer essas coisas, muito bom. Olha. Ainda mais quando fica tão lindinho assim. Se você não tiver essa forminha aqui, não tem problema, não foi a forminha que deixou ele assim, de corte, tá bom? Ele já ia ficar assim mesmo. No formato que você colocar o doce, é o formato que ele vai ficar. Então, depende do recipiente que você vai colocar. Mas estão lindos, eu amei. E agora, eu vou cortar para vocês verem. Olha aí, Kenneth, olha o doce. Olha, olha, gente. E ele ainda está quentinho, hein? Quando ele estiver bem mais frio, aí vocês vão ver como fica maravilhoso esse doce. Olha aí, ó. Agora eu vou experimentar, né? Não tem jeito, não. Nossa. Gente, igualzinho aqueles que a gente compra. Faz aí para a molecada, vocês vão adorar. Vocês vão gostar muito desse doce. É rápido de fazer. É entre uma hora e uma hora e meia para ficar pronto. Deixa o pontinho de brigadeiro. E olha, beijos e bom apetite para vocês. E a picadinha do evangelho de hoje diz assim. Porém, tu, ó Senhor, és um escudo para mim. É a minha glória e é o que exalta a minha cabeça. Salmos 3, 3. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo.